Então pessoal, eu estou aqui com este CD5500 da Gradiente, tá? O CD5500, que é esse aqui Gradiente CD5500 Tive que desmontar o painel dele aí Pra poder eu fazer a substituição das lâmpadas aqui Que estavam com problema, foi colocado lâmpada nova aí, né? Mas aqui o que me impressionou mesmo foi o estado de conservação desse aparelho Bom, esse vídeo aqui eu não sei se eu vou agregar ele ao vídeo do aparelho funcionando depois Ou se eu vou fazer um vídeo só dele, tá? Só da parte interna e tudo mais dele Então o que me chamou a atenção aqui É com relação ao estado de conservação desse equipamento aqui Aqui o detalhe, vamos ver se vai dar foco aqui Detalhe aqui do potenciômetro do volume aqui de gravação Tá muito novo, bem novinho mesmo Aqui ó, os parafusos que seguram as chaves aqui ó Também tá tudo, putz, tão novinho, tão novinho, tão novinho Normalmente a gente pega isso daqui já bem oxidado, bem danificado Que mais? Aqui eu tô com os Knobbs, ó Os Knobbs, tudo, puxa, tudo bem, bem cromadinho Bem, não tem uma batidinha, não tem nada, 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 nada Bem brilhoso, tá? Aqui outro detalhe aqui, o painel de comando também Bem cromado aqui ó O aparelho praticamente tá cheirando a novo, né? Outro detalhe aqui ó Pra você observar lá O cabeçote dele lá Tá? Você pode ver a afiação ali ó Bem vermelhinha, bem branquinho Esse tipo de comando é difícil de pegar Por ele subir e essa parte ela sobe e desce, sobe e desce Acaba entrando muita poeira aí E daí fica tudo com sujeira, né? Esse aqui tá bem novo, bem novo, bem novo mesmo, né? Bem novo, não sei se pega foco a câmera aqui muito perto Bem novinho, os Knobbs aqui Todos aqui bem zeradinho, bem novinho Outra coisa que a gente percebe A linha aqui ó Do potenciante, tá bem novinho Deixa eu ver aqui se eu consigo vir aqui Aqui ó Bem zerado, bem novinho mesmo Bem novinho o circuito aqui Os cabos aqui bem Com a tonalidade da cor aqui ó Bem certinho, né? Normalmente se pega cheio de poeira Ainda mais que esse nome não é vazado Aqui a tampa Normalmente se pega aqui tudo cheio de pó De poeira, né? Tem gente que lava esse tipo de coisa Eu não faço isso, né? Não lavar com água Eu não indico, né? Então olha aqui ó Bem novinho, bem novinho mesmo, né? Provavelmente ficou num lugar que não pegava poeira nem nada Uma das coisas que acontece normalmente Como eu tive que fazer substituição da lâmpada Desse aparelho aqui Uma coisa que me chama atenção muitas vezes É a fita que se usava pra prender o acrílico aqui Na parte de trás do VU Normalmente você pega esse equipamento aqui Na hora que você desmonta a frente dele Esse acrílico já cai ó Cai pra fora Por quê? Porque a fita aqui que cola a parte de trás do VU Com o acrílico da frente Ela perde a cola E acaba soltando Quando eu abri isso aqui Pra fazer a substituição da lâmpada Eu percebi aqui ó Olha o jeito que tá esse durex aqui No caso a fita que prende aqui ó Nem sujeira não tem Nem pó não tem Normalmente você já pega esse durex Totalmente amarelado E já sem cola Saindo pra fora E já pulando pra fora Isso aqui nem... Você nem percebe que o durex tá aqui ó Tá vendo? Então isso aqui é uma coisa que me chamou bastante atenção Nesse equipamento aqui O estado de conservação da parte interna dele Por alguns detalhes Por esses detalhes né Do potenciômetro bem novinho Né? Aqui do da fita segurando aqui O cabeçote bem zerado ali também A parte interna Né? Aqui também os comandos né Os comandos aqui ó Parece que nunca foi usado Porque tá Bem cromadinho Bem cromadinho Não consigo fazer pegar foco direito Aí aqui ó Ó Bem cromado Bem cromado mesmo Até a fiação aqui Tá bem com a cor Bem chamativa Que normalmente isso aqui Fosqueia tudo né Fica tudo É... Perde a coloração É... Os que noves aqui Tudo bem novinho Também aqui Um detalhe que Esse aqui eu vou fazer um vídeo Só disso depois Porque eu tenho Outros equipamentos iguais A esse aqui Já que óbvio Não estão no mesmo estado de conservação E aqui também As travas aqui do Da tampa Da fita né Normalmente isso aqui A pessoa acaba Pondo Tirando Pondo Tirando E acaba quebrando Isso daqui né Essas travas de acrílico aqui Então na hora de se encaixar aqui Ou até mesmo o plástico aqui Resseca esse plástico aqui E isso aqui Acaba quebrando E depois tem que fazer uma Uma gambiarra aqui Pra poder Travar essa tampa Né Fazer com que a tampa pare lá No... 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 No compartimento da fita né Então isso aqui tem que Na hora de tirar e pôr Tem que ter maior cuidado Por causa disso Que se você quebrar esse acrílico Depois você não consegue mais Encaixar essa tampa lá É... Que mais? A outra detalhe aqui Do equipamento Também eu percebi Que era bem novinho Que está bem novinho A parede bem novo mesmo É aqui A parte de trás Do painel Né A gente percebe aqui também Aqui ó Não tem nenhuma sujeira Não tem nada Tá vendo? Ele normalmente Essa cola aqui Que prende esses plásticos Isso aqui cai Quebra Resseca Fica todo empoeirado E tudo mais Aqui ó Não tem nada 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 Não tem uma sujeira Nada Nada O aparelho provavelmente Ficava num lugar Onde não pegava nada De pó Nada 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 De pó E também Aqui tem uma borracha Aqui em cima do painel Quer ver? Vou tirar aqui pra dar uma olhada Aqui também Que eu nunca tinha visto Que esses aparelhos Tinha essa borracha Normalmente Provavelmente Resseca Isso aqui Isso aqui Perde Né Nunca tinha visto Nem sabia Que existia essa borracha Na hora que você coloca a tampa Não ficar roçando aqui No painel A única pena Desse painel É que esse painel Tá bem novo mesmo Toda a serigrafia No lugar Aqui O único problema Do painel Aqui é o No eject Aqui ó Consegue ver? O eject Aqui apagou Infelizmente Que a tecla Ela é bem fininha Né Então você coloca o dedo Nela aqui E aqui O ácido O ácido do dedo Acabou pegando Aqui no No eject E apagando um pouco Da letra Mas o resto Da serigrafia Tá perfeito Então eu não sei Se eu vou emendar Esse vídeo Num outro Ou no próprio Desse aparelho Funcionando Depois de funcionamento Mas isso é uma coisa Que a gente pega Pra gente ver Diferenciar Um equipamento Nesse estado Aqui De um equipamento Já mais Mais rodado Mais judiado Eu vou fazer um outro vídeo Comparando a esse mesmo Aparelho Porque eu tenho Quatro equipamentos Desse aqui Né Alguns de uso particular Outros de Que estão à venda E a gente vai Eu vou fazer Bem a diferença Vamos comparar Aí né Um equipamento Bem usado Com um equipamento Mais Não só bem usado Mas também Infelizmente De local Né Às vezes tem um Tem locais aí Né Litoral Vou ser bem claro Às vezes você vai comprar Um equipamento lá Rio de Janeiro Né Infelizmente É equipamento Que acaba Pegando muita Oxidação E Essa parte aqui Principalmente Você praticamente Não encontra Com esse cromadinho Bem feitinho Bem bonitinho Aqui Então é isso aí Não sei se eu vou Emendar o vídeo Quem sabe Eu faço um outro vídeo Com outros detalhes Desse aparelho aí Vamos ver Ótimo Tchau 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 Tchau